Tudo de bom pra você, fã de esportes Maracanã, em noite de Libertadores de América, em noite de Flamengo. Então, para tudo e vamos juntos com Flamengo e esporte em cristal. A partir de agora, Gabigol confirmado a chegada da equipe rubro-negra. Agora há pouco no Maracanã, o Flamengo que faz uma grande campanha na Libertadores da América. Tem 13 pontos na liderança do Grupo H. O segundo colocado é o Tadieres com 8. Universidade Católica tem 4. E a bola está rolando. É mais um. Tem o Lázaro aqui pela esquerda. O Flamengo chega, Marinho entrou bem pela esquerda. Cruzamento no meio, Pedro. Rolou, Gabigol bateu por cima. E ela vai embora, continua a ser. Ó a dupla aí, calçade. Pedro servindo, Gabigol para zero. E lá vem Gabigol. Rolou, Marinho. Chute torto, mas ele agradece o Gabigol. E aqui partindo o Newton na frente. E na cara do gol, o Hugo saiu. O chute, a bola vai na rede. Pelo lado de fora. Que chance perdeu o Loyola. Um buraco ali na defesa do Flamengo. E o ESPN girou, chegou, cruzou. Pedro de cabeça. A bola vai por cima. Quase 19 minutos. O Flamengo chegou. Todos já esperavam a melhor campanha da fase de grupos. E olha aí o Sporting Cristal. Chute de encontrar o bloqueio do Sporting Cristal. Bolão para o Marinho. Bateu na bomba. E espalma o Duarte. Rapaz, mas que pedrada mandou o Marinho. Vale a pena ver de novo. Davi Luiz. Lançamento. Bolão na área. A Isla vai fazer. Bolão. É gol. Faz barulho na ação. Gol. 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 Isla faz a festa maior torcida do mundo. Davi Luiz. Armando aqui de trás. Deu sorte. Teve desvio. E o Isla. Ailton Lucas cruzou. Marinho de cabeça. A bola viajou e foi embora pela linha de fundo. Olha o Marinho. E o Dum recebeu. Cruzou. Ih, rapaz. Na cara do Hugo Souza. Apareceu o Gonzalez. E mais uma vez teve uma chance ali no espaço na defesa do Flamengo Sporting Cristal. Calçade. É, mas... Marcados em 23 jogos. E olha o lançamento. Lázaro de cabeça. Mandou para fora o Lázaro. Ainda melhor a campanha até agora. E olha o Pedro na frente. Lázaro. Saiu o goleiro do Arte. Impediu o gol do Lázaro. Perdeu na cara do gol. Pedro serviu. E aí o lançamento. Bola para o Lázaro. O goleirão saiu. Usou a cabeça do Arte. De longe. Pedro tentou encobrir. E a bola passa muito perto do arranco da galera. Eu só acredito porque estou na... Meleque 5. Independente. Petroleiro 0. E vem o Flamengo. Davi Luiz. Apareceu. Isolou. Fez um gesto ali como ele queria. Nessa bola cruzada para o Gabigol. Gabigol garfando. Gritar gol. Pedro. Gabigol. Bolão do Pedro. Para o Lázaro. Entrou. Esparar o goleiro. Na verdade ele tirou. Foi com a perna mesmo. Mas que bola, hein? Gabigol para o Pedro. Pedro. Um toque sensacional para o Lázaro. Castilho. Ao lançamento. Tem nas costas o Ayrton Lucas. Consegue a recuperação mais perto. E na sequência aí. E na cara do gol. Ávila perdeu. Mais uma vez o Sporting Cristal apareceu na cara do Hugo Souza. E desperdício. Com o Ayrton Lucas e Bruno Henrique. E aí vem o Flamengo. Bruno Henrique passou. Levou o pontapé. Falta. Falta do calo. Em silêncio. Andréas Pereira cruza. Subida. Cabeçada. E o gol. Faz barulho na ação. Gol. Pedro. Tem que respeitar o Pedrão. São os artilheiros. O Mengão na Libertadores. Cruzamento. Davi Luiz na trave. Não entra. Impressionante. A trave está balançando. Davi Luiz cruzando. Cabeçada. Na rede. Pelo lado de fora. Pesada a camisa do Flamengo. E aqui. Ih! Hugo Souza levou o gol. É gol do Sporting Cristal. Gol. Do Sporting Cristal. Gonzales. Diminui o time. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma